Olá, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os jornalistas no Palácio do Planalto para um café da manhã. Além de confraternizar com os jornalistas, a presidenta fez um balanço das principais ações do governo em 2013. Ela falou sobre combate à pobreza, exploração de petróleo, economia, investimentos em infraestrutura e sobre os programas Mais Médicos e Luz para Todos. Veja como foi. Presidenta, já vou começar. Tudo bem, presidente? Falando de 2014, qual candidato a senhora acha mais difícil, mais competitivo, Eduardo Campos ou Aécio Neves? Muito obrigada. Olha, querida, na minha agenda, ainda eu não cheguei neste momento, que é o momento eleitoral. Eu não estou aquém dele. Então, vou permitir de dizer que eu não vou me manifestar sobre isso. E muito menos sobre essa pergunta. Presidente, bom dia. Eu sou Raquel, da agência CMA. Fala mais alto. Bom dia. Meu nome é Raquel, eu sou da agência CMA. Eu gostaria de saber para a senhora se, em 2014, a gente vai cumprir meta cheia de superávit, se a gente vai cumprir a meta já com a previsão de abatimento. E, há algumas semanas, a ministra Glaze, é a mesma coisa, está a mesma pergunta ainda. A ministra Glaze deu uma entrevista defendendo um sistema de bandas para o superávit, assim como é feito com a meta da inflação. Eu queria saber se a senhora tem simpatia a essa ideia de ter um percentual máximo e um mínimo a ser cumprido. Enfim, o mais importante mesmo é se, nesse ano, a gente vai cumprir a meta cheia. Olha, eu acredito que o Brasil tem tido um excelente desempenho nessa questão do superávit. Se a gente olhar o G20, que é o grupo das 20 economias mais desenvolvidas e fortes, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que apenas, se eu não me engano, seis economias. É seis. Duas, quatro, seis. Seis economias, elas fazem superávit primário. Nós estamos entre as melhores. Ou a gente está no quarto, ou a gente está no quinto. A primeira é a Arábia Saudita, com 9,3% de superávit primário. Depois, a Itália com 2%. Depois, é nós ou a Alemanha, disputando 1,9%, 2%, 1,8%. Porque isso é uma estimativa. Isso é uma estimativa do Fundo Monetário, mas é uma estimativa. Não fechou ainda o superávit de ninguém, não fechou o ano. Mas vocês vejam que a maioria dos países não fazem. Então, é muito importante que o Brasil faça superávit. Eu estou dando esse exemplo não para dizer e para desvalorizar o fato da gente fazer superávit. Pelo contrário, para valorizar, mostrando que nós somos uma economia que tem uma preocupação fiscal forte e que essa preocupação fiscal se traduz no esforço do governo federal e também dos entes federados no sentido de garantir um superávit primário para o Brasil, mostrando que as contas brasileiras são robustas. Nós vamos fazer uma avaliação, nós vamos fazer todo um processo de discussão para definir como é que serão as metas de 2014. Agora, nós ainda estamos fazendo o balanço de 2013. Uma vez que a gente, a partir de agora, é que começa a fechar todas as variáveis. Vai fechar inflação, vai fechar superávit, o quanto que mais... Superávit tem aquela característica que ele fecha mesmo, é no último dia, 31. Tanto é que a gente sempre fica a um plantão no governo durante esses períodos, porque é onde fecha as contas públicas. E eu acredito também que nós teremos boas notícias no que se refere ao investimento direto externo. Então, ao fechar todas essas variáveis, nós vamos fazer uma proposta, como sempre fazemos todos os anos, em relação quais são as metas de 2014. Mas, ainda, nós precisamos de fazer um balanço de 2013. Do nosso ponto de vista, os indicadores demonstram uma situação muito melhor do que muita gente esperava. Tinha gente dizendo, e isso nos jornais, que nós íamos fechar o ano com inflação de 7%, que as pessoas tinham de se prover de dólares, que haveria uma catástrofe. Não é isso que está se verificando. Não fechou ainda o IPCA 15, ele vai fechar. Quando fechar o IPCA 15, nós vamos ter uma ideia de quanto fechará a inflação. Mas, tudo indica que ela vai fechar comportada abaixo do ano passado. Tudo indica. Como você sabe, todos vocês, previsão é algo que não se faz nem de um dia para outro, porque você corre o risco de errar. Agora, se você faz previsão para quê? Para melhorar as suas condições de avaliar a vida, o momento e a situação do país. Nós estamos esperando uma inflação sob controle, estamos esperando cumprir a meta do superávit que nos propusemos e, obviamente, tem variáveis que não controlamos. Nós não controlamos o superávit dos entes federados. Por que nós não controlamos o superávit dos entes federados? Porque a Constituição lhes atribui independência e autonomia. Acredito que a situação do Brasil, nesse ano de 2013, foi uma situação de mostrar bastante força diante do agravamento da crise, porque houve um agravamento da crise, principalmente no início de 2013, todos nós sabemos disso. Sabemos também que, lá por junho, todos nós vivemos isso, começou a discussão que tem uma parte que é boa, tem uma parte que é ruim, a recuperação da economia americana. É ótima para nós e para o mundo, porque começa a recuperação da economia internacional depois da maior, na mais grave crise. Essa recuperação do mercado, no mercado de trabalho, no mercado imobiliário e também na área industrial e de serviços, ela, se configurar de forma sistemática, vai ensejar a saída da política expansionista, da monetária expansionista. Nós não sabemos se os 85 vão se reduzir e quanto vão reduzir. Agora, sabemos que o primeiro processo de instabilidade disso ocorreu em junho. Sabemos que foi ali que o dólar se valorizou e as outras moedas se desvalorizaram. Sabemos que isso provoca uma variação nos juros dos treasuries, que é um elemento de definição. Agora, o que nós temos certeza é que isso é momentâneo. A saída, há um momento de saída, há um momento de turbulência e é momentâneo. Então, a gente tem de torcer para que a economia internacional melhore, não que ela piore. Outro dia, achei muito engraçado uma fala, porque, diante desse fato de sair da medida expansionista, o pessoal estava torcendo. Uma fala, não, foi até um texto. O pessoal estava torcendo para dar errado. Eu não, eu estou torcendo para a economia americana crescer, para eles diminuírem de forma bastante civilizada e organizada a sua saída da política monetária. Estou torcendo para a Europa se recuperar e estou torcendo para a China, também, que está mostrando indícios, que está fazendo toda uma inflexão e que vai sair para um caminho de sustentabilidade, que tudo isso ocorra, porque é isso que criará um cenário internacional muito melhor para todos nós. Nós sabemos o quanto caiu o comércio externo no mundo, prejudicando todas as economias, houve uma transmissão por esse caminho. Hoje, a gente percebe que esse processo é um processo que ele vai mudar, ele vai mudar e ele vai mudar lentamente. E nós queremos dizer que o Brasil está preparado para isso. Por que nós estamos preparados? Primeiro, porque hoje, se você olhar, a nossa dívida líquida sob PIB é uma das menores do mundo também. Isso permite que a gente tenha um fôlego para sair de forma sustentável desse processo. Que a gente tenha inflação sob controle, que a gente tenha nossas reservas, que nós temos um banco central com condições de operar nesse sentido, de fazer essa transição, ser o mais suave possível. Então, do meu ponto de vista, acho que 2013 foi um momento em que a chamada crise, que muitos economistas internacionais discutiam, se era em U, se era em V, ela é, eu acho que num W mais profundo para esse momento, se você olhar do ponto de vista da economia internacional como um todo. De alguma economia, pode até dizer, olha, foi pior no primeiro momento, lá em 2009. Eu acho que foi pior quando se aprofunda a crise da Europa e se combina com a crise americana e, além disso, com uma redefinição da economia chinesa. E isso indica uma perna para baixo do W mais profunda. Tudo isso mostra que, nesse período, se a gente for comparar também taxas de crescimento das economias, nós tivemos um desempenho bem razoável, considerando o que acontece no resto do mundo. Esperamos que o mundo tenha uma outra configuração e um outro perfil em 2014. Esperamos. A gente sempre tem de ter essa chamada. Como é que ele dizia? Ele dizia pessimismo da razão e otimismo da vontade. Aquele grande teórico italiano. Eu sempre olho para a Tânia. Tânia é a próxima. Faça sim para a Tânia. Vamos democratizar um de cada lado. Bom dia. Paulo, do Wall Street Journal. É muito comum, presidente, ouvir a crítica de que o governo da senhora tem feito muitas intervenções na economia e que essas intervenções, muitas vezes, são pontuais, temporárias, tiram previsibilidade e, muitas vezes, a idas e vindas, como no recente episódio do wirebag e do freio ABS. A senhora acha que há espaço para melhorar nesse aspecto, de oferecer mais previsibilidade? Olha, eu acho que sempre há espaço para a gente melhorar e aperfeiçoar e ter capacidade de garantir, quanto mais você garantir, um quadro e um ambiente em que as pessoas possam se sentir mais livres para intervir, melhor. Agora, como em qualquer país do mundo, porque, vamos dizer o seguinte, nós não fizemos uma intervenção do porte dos 85 milhões de dólares no mercado monetário, até porque não temos 85 bilhões de dólares para julgar no mercado monetário. O que eu quero dizer com isso é que os países, diante de situações graves, os governos dos países têm uma intervenção econômica. Nós também não salvamos empresas automobilísticas aqui no Brasil, não foi necessário. Agora, diante da crise, os governos são levados a fazer coisas que não fazem em tempos normais e uma política anticíclica foi praticada no Brasil. Tem uma parte, obviamente, dela que vai ser permanente. Por exemplo, é permanente a redução da tributação sobre folha de pagamento. Quando a gente passou de um tipo de tributação para faturamento, isso vai ser permanente, levou a uma desoneração das folhas de pagamento e, portanto, uma desoneração do custo do trabalho no país. Essa é a medida permanente. Agora, obviamente, vocês vão me desculpar, mas tem medidas pontuais. Por exemplo, vou usar outra vez os 85 bilhões. Os 85 bilhões é uma medida pontual. Ele vai tirar os 85 bilhões. Tem de tirar, porque quando a economia, a situação muda, você muda os instrumentos. Nós fizemos, de fato, política anticíclica. Se você me perguntar se vocês querem fazer, nós não temos nenhuma predileção para ficar fazendo política anticíclica, até porque ela é custosa. Quanto mais cedo nós sairmos disso, melhor para o país. Por exemplo, eu acredito que hoje muitas das desonerações feitas pontuais no passado não são necessárias, não são necessárias e, portanto, não vão ser feitas. Olha, Valdo, eu não vou ficar dizendo aqui o que vai entrar ou o que vai sair. Acho que vai ter de ser avaliado pela área econômica. Não é prudente da minha parte, Valdo. Mas eu posso te explicar isso de forma rápida. No início da desoneração da Folha, não sei se você sabe, mas as empresas estavam temerosas, elas não sabiam o que ia acontecer. Tanto é que entraram primeiro quatro, depois entraram mais uma dezena, depois aí foi entrando e todas, a grande maioria dos setores queria. Nós não conseguimos fazer isso naquele prazo. Então, para que a gente avaliasse junto com as empresas quanto tempo ficaria e não pelo infinito, nós demos um prazo. Agora, essa é uma medida que tende a ser permanente. Nós não estamos pensando em alterar a desoneração da Folha. Ministra, presidente, desculpe. Bom dia. Eu queria perguntar para a senhora sobre reforma ministerial, que está todo mundo ansioso para saber quando a senhora pretende fazer, se vai ser em uma etapa, se serão duas etapas, a partir de quando que a senhora está pensando em fazer isso? E se o ministro Mantega, no segundo governo, ele permaneceria com a senhora no governo? Ainda mais que na última semana ele fez três declarações meio atrapalhadas, se a senhora fez críticas a ele sobre essas declarações. O Tânia, Tânia, eu não sei como é que fala casca em inglês, você sabe? Casca. Uma casca de fruta. Uma casca de banana. É que eu queria falar aqui, a Sandra, a Sandra, desculpa, a Tânia apronta para mim cascas de banana. Mas eu queria falar em inglês para sofisticar o lance, viu, Tânia? Eu ia falar em inglês. Bananas casca. Tânia, eu vou fazer uma reforma ministerial, tá? Essa reforma ministerial, ela vai ter um período, eu pretendo fazê-la de final de janeiro, metade de janeiro, até o carnaval. Até o carnaval eu vou concluir a reforma. Eu não tenho, eu ouvi o Tânia, eu não tenho a reforma aqui e não pretendo d'á-la. Se tivesse, porque se eu desse, aí que entra a casca, bananas casca. Se eu desse, a minha reforma era hoje, nas vésperas do Natal. Então, eu não tenho. No que se refere ao ministro Guido, pela vigésima ou trigésima vez, eu reitero que o ministro Guido está, ele está perfeitamente no lugar onde ele está. Ana Juliana, do G1. Ontem o Congresso aprovou finalmente o orçamento, depois de muitas negociações. Eu queria saber se é um alívio para o governo ter esse orçamento aprovado antes do final do ano, para evitar um rebaixamento do Brasil no ano eleitoral. E como que a senhora avalia a redução da previsão de crescimento do PIB, que eles tiveram uma redução diante da proposta que foi apresentada pelo governo, se, de repente, a previsão deles está um pouco mais realista do que é do governo? Só um comentário pequeno. Se valer esse negócio de rebaixar os países pelo fato dos orçamentos não serem aprovados, o que dizer do que acontece lá no caso do limite da dívida e de outras questões que já implicaram em fechamento por um prazo determinado do governo? Eu acho que a relação não é uma boa relação. Eu acredito que é muito importante o Congresso aprovar o orçamento. É muito bom. Sim, aprovou hoje a uma da manhã, mais ou menos. Eu acho muito bom isso. Acho que mostra um Congresso funcionando, mostra iniciativa também do Executivo. Nós conseguimos, através de um processo de discussão, sempre é um processo de discussão, nós conseguimos aprovar o orçamento. O que, para o Brasil, é muito bom. Bom, acredito que isso permite que nós iniciemos 2014 de forma muito mais organizada. A gente não tem de fazer como fizemos no ano passado. Agora, eu queria aproveitar isso e dizer o seguinte. Nós temos tido, na relação com o Congresso, uma relação muito construtiva. O Congresso tem sido grande parceiro do governo. Por exemplo, nós aprovamos a medida provisória dos portos, transformando a medida provisória dos portos em lei de conversão. Nós mantivemos todas as características da medida dos portos e não tivemos vetos. Nós aprovamos o Mais Médico, que durante um período, vocês lembram perfeitamente, até porque vocês redigiram ou escreveram sobre isso, ou falaram, ou se manifestaram. Vocês lembram que era uma ameaça a gente não aprovar o Mais Médicos. Aprovamos. Aprovamos a lei que eu acho importantíssima, a lei dos royalties e do excedente em óleo, que está no Fundo Social para a Educação e para a Saúde, que foi, para mim, um momento importante para o Brasil, em termos de você definir um marco de aplicação dos recursos. Enfim, nós aprovamos várias medidas. Olha, eu quero dizer para vocês, nós vivemos numa democracia, não tem uma relação hierárquica entre os poderes, tem uma relação de equilíbrio legislativo, executivo e judiciário. Agora, eu também tenho de reconhecer que, em alguns casos, eles deram grandes contribuições, não é só a negociação da aprovação, eu acho que deram contribuições. Nessa questão, por exemplo, que vocês não me perguntaram, mas eu já falo, do orçamento impositivo. Na questão do orçamento impositivo, o que nós conseguimos, eu acho, um avanço em matéria da relação executivo-legislativo, foi destinar 50% das emendas impositivas para a educação. Aliás, desculpa, para a saúde, eu estou com a educação na cabeça, eu estou ficando, não, eu estou ficando fissurada nessa questão de educação. Mas, quando nós destinamos isso para a saúde, o que nós estávamos fazendo é justamente uma negociação com outro padrão de qualidade com o Congresso. E, quando você faz uma negociação com padrão de qualidade, tem resposta. Nós temos o compromisso de aprovar a PEC logo no início do ano, do ano legislativo, e acredito que, para o Brasil, isso será muito bom. Até porque, na PEC, eles estão colocando a importância de investir também na média complexidade. A média complexidade é um nicho, não é bem um nicho, porque ela é bem importante no Brasil, muito delicado na área da saúde, atende milhões de pessoas. Então, complementa esse momento, essa questão dos 50% para a saúde. E outras questões mais que nós fomos, negociamos, eu, não é toda semana, mas várias semanas, pelo menos uma semana por mês, eu participo diretamente da reunião dos líderes da base na Câmara e dos líderes da base no Senado. E, em outros momentos, fazemos a reunião do Conselho. É melhor fazer essa reunião separada para as pessoas poderem se manifestar mais. Quanto maior a reunião com o número de pessoas, menos as pessoas falam. Dá mais trabalho? Dá, mas fica mais ágil. E eu quero destacar uma coisa que, para mim, do ponto de vista do Congresso, é um marco. A assinatura do compromisso com a responsabilidade fiscal. Acho que mostra, da parte das lideranças da base, uma grande maturidade do ponto de vista do exercício da atividade legislativa. Eu creio que isso tinha de ser mais destacado, porque foi um momento importante. Não faremos, ao contrário do que dizem, gastos nesse período. Não vamos fazer. É importante, nós não vamos nem ampliar despesas, que não estão previstas, nem, de alguma forma, reduzir receitas fazendo benesses. E eu acho isso de uma maturidade extraordinária do Congresso brasileiro. Querida, você já falou, mas eu respondo. Eles não protestaram, é o problema deles. Então, eu te falo, o PIB, eu não faço previsões do PIB, acho que vocês não deviam fazer, não, porque vocês erram também, viu? Erram também. Outro dia, eu caí na besteira de ler uma matéria do valor. Não, do valor. Estava lá escrito no valor. Duas consultorias. Primeira página, num cantinho, lá em cima. Duas consultorias. Avaliam que é 1,5%. Falei, bom, consultoria. Se eles estão avaliando, é porque é, não é? Eu caí nessa. Caí nessa. Então, eu sugiro que vocês não caiam. A gente, toda a previsão, ela é sujeita a tempestades, não é, Tânia? Toda. Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, nós temos condições de afirmar que o PIB vai ficar ali em torno dos 2 e 2 e pouco. Isso nós temos condições, porque os números praticamente vão, apontam nessa direção. Se sair isso, e se você olhar os PIBs do G20, você vai ver uma coisa extraordinária. O que que você vai ver? Vamos ver se eu trouxe aqui o PIB do G20. Se eu não trouxe, você vai ver uma coisa extraordinária. Você vai ver que todos, se você comparar dois anos, não preciso de comparar os mais de maior crescimento, 2007 e 2013. Há uma queda sistemática. Não, está no outro papel, não está aí, não. Por favor, não está aí. Eu sei onde está, eu tenho memória visual. Ele é coloridinho. É, a minha memória, eu tenho memória visual. Está num negócio que ficou dentro do meu computador lá em cima, porque eu não estou vendo, não estou vendo ninguém que carrega meu computador. Bom, o que que diz, o que que você nota? Você nota que você tem mais ou menos quase uma queda pela metade, para mais. Você tem uma queda do PIB, do crescimento do PIB do mundo. Não é o Brasil, é o PIB de todos os países do mundo. Mesmo aqueles que eram considerados especialíssimos, especialíssimos. Vocês lembram que passaram três anos comparando a gente com o México. Vocês lembram disso? O México é bom, o Brasil é mau, o México é isso, o Brasil é aquilo. O México, como todos os países do mundo, e nós não estamos querendo que o México não cresça, porque o México é parceiro nosso, queremos mais é que ele cresça, porque ele vende para nós, nós vendemos para ele. Teve queda. Os Estados Unidos, mesmo com essa recuperação, não está passando de um e-mail, Otá. Acho que não está, não. Estou olhando ali para o Wall Street. Mas acho que não está, não. E você vê a mesma coisa na Europa, com exceção da Alemanha. O nosso querido presidente Holandio também está passando dificuldades, a Espanha e tal. E todos os países estão. Nós, esse ano, tivemos um desempenho melhor, mais acima do que tivemos em 2012. 2013, sobre todos os aspectos. Nós, se você olhar a comparação com os outros países do mundo, proporcionalmente à nossa situação, nós nos saímos até bem. Então, eu não vou te dizer qual é que vai ser o PIB, nem tão pouco, esse ano, nem do ano que vem. Porque, se eu errar 0,2 na casa decimal, eu pago um pato louco. E isso eu aprendi quando eu era ministra de Minas e Energia. Que eu dizia assim, olha, nós vamos ter de licitar, esse ano, 4 mil megawatts. A gente licitava 3.820, lá ia eu para o cadafalso, não é, Tânia? Eu e o cadafalso. Então, não falo isso. Por exemplo, vou dar outro exemplo de equívoco meu. Eu disse que nós íamos universalizar o Luz para Todos. E nós vamos, nós estamos na fase de universalização, que é a fase mais difícil que tem. Nós estamos tendendo a zero. Quando você tende a zero, fica, por fim, o que é mais difícil de fazer. E isso você pode levar dois anos para conseguir, três anos para conseguir. Porque é onde que está o que falta? No meio da floresta amazônica, cercado de rio e árvore por tudo quanto é lado. Ou em lugares de difícil acesso e poucas pessoas. Agora, o que é importante é que esse país, que quando eu entrei no governo, em 2003, tinha, naquela época, nós usamos dados do IBGE do Censo, de 2000. Nós achávamos que tinha 10 milhões de pessoas. Dava em torno de 2 milhões de ligações. Você multiplica por 5. Naquela época, se multiplica. Ainda hoje, na zona rural, tem mais filho. Então, nós achávamos que tinha 10. Descobrimos que tinha 12. Depois, descobrimos que é 15. Que é 15. 15 milhões. Falta 270 mil. Falta 270 mil. Aí, você vai me perguntar se cumpriu a meta? Cumpri sim, meus filhos. Não ter 15 milhões de pessoas. Porque nós estamos agora no 15 milhões e um pouquinho. Não ter 15 milhões sem luz elétrica nesse país faz toda a diferença do mundo. É outro país. Agora, nós temos de pensar em outra coisa. Que é assim. Você consegue uma meta, você pensa em outra coisa. Agora, tem de levar trifásico para esse povo. Você tem de mudar a qualidade do fornecimento de energia. Em alguns lugares, você não vai fazer isso simultaneamente. Você vai fazer em alguns lugares. Senão, você não pode fazer uma agroindústria. A vida é assim. Isso fica claro nas manifestações. As pessoas, elas não pedem para votar atrás. Elas pedem para avançar. Elas não querem menos. Elas querem mais democracia, mais inclusão, mais e melhor serviço. E é isso que acontece em qualquer país. Nós fomos lá, fizemos uma política de transferência de renda, uma de valorização do salário mínimo, uma de expansão, uma de aumento do emprego. E o que aconteceu? Criamos uma classe média nova. Uma classe média nova. Essa classe média nova que é mais. A mãe que botou o filho no... Enfim, na primeira vez que nós exigimos que ela fosse lá e botasse o filho na escola, no caso, por exemplo, do Bolsa Família, que eu acho que é o diferencial dele, a mãe vai querer que o filho vai para o ProUni, vai querer o filho universitário. A questão da educação é uma questão fortíssima no Brasil. Acho que ela é... O Brasil hoje é um país, do meu ponto de vista, que tem na educação o seu grande caminho. Por quê? Através da educação, eu estabilizo a saída da miséria e a ida para a classe média. Só através da educação que nós vamos estabilizar. E educação de qualidade. Senão, você não estabiliza. Ou então a pessoa fica lá. Então, discutiam muito porta de saída. A grande porta de saída é uma porta de entrada, é a educação. A educação, além dela fazer isso, ela faz com que o Brasil tenha um processo de agregação de valor. Tem de apostar em ciência, tecnologia e inovação. Não tem como fazer inovação se não tiver educação de qualidade no Brasil. Não tem como ter educação de qualidade se não tiver creche. Porque aí, uma parte das crianças vão poder... Não é isso. Eu só do... Não é isso, não. Mas eu não quero mais, não, viu? Também não quero mais. Ele pegou o PIB mundial. Ele pegou o PIB mundial. Mas pode usar. Deixa ele aqui, não tem mal, não. Vou dar ele aqui. Ele mostra aqui, só voltando aqui um pouquinho, esse gráfico mostra o seguinte, que o PIB mundial vem de 5,2 em 2006, 5,3. Isso é projeção do Fundo Monetário. 5,3 em 2007. 2008, 2,7. 2009, menos 0,4. 2010, ele vai para 5,2. Aí ele cai outra vez. 11, 3,9 é o W. 12, 3,2. 13, a projeção é 2,9. Ele faz isso, ó. Primeira perna é assim. Aqui embaixo é 9, sobe e cai outra vez. Mas, voltando. Então, eu acho que esse é um problema que nós vamos ter de enfrentar. É essa a saída. Por isso que eu gosto do Pronatec. Pronatec, nós fizemos. Vocês não estão dando atenção ao Pronatec. Um dia vocês vão dar. Mas, é, nós colocamos uma meta. Fizemos uma parceria com o pessoal do Sistema S e da CNI. A CNI ajudou violentamente nesse processo. Então, porque não podia fazer curso de baixa qualidade. Tinha de fazer curso padrão Sistema S, padrão Senai. Padrão Senai, padrão Senac, padrão Senar e padrão Senat. O NAT é de transporte, o Senai, o Senai é da agricultura. O Senai é indústria. Bom, quando a gente fez esse programa, uma parte é capacitação de trabalhador. E dos trabalhadores tem uma parte que é capacitação do Bolsa Família. É Pronatec Brasil Sem Miséria. Nesse Pronatec Brasil Sem Miséria, nós já formamos 850 mil pessoas. E formar 850 mil pessoas é dar eles condição de ter uma profissão. Você forma de ajudante para tratamento de idoso até a quantidade imensa de cabeleireira que tem nesse país. As meninas, vocês sabem que nós somos um dos países com maior consumo na área de indústrias da beleza. E prolifera essa questão. Faz parte da inserção, eu acho, da mulher no mercado de trabalho. Não sei se vocês viram essa mulher formada no Pronatec. Era engraçadíssimo. A unha era desse tamanho. Pintada assim, toda bonita pintada. E ela era torneira mecânica. Estava formando em torneira mecânica. Mulher vai para a torneira mecânica de unha pintada. Então, eu acho que esse é um processo inclusivo. É um processo de transformação da sociedade. E daquilo que todo mundo gosta. Competitividade. Se nós não aumentarmos e qualificarmos os nossos trabalhadores, não tem competitividade. E aí eu entro numa questão muito cara para mim. Nós estamos conseguindo fazer as concessões que prometemos. Nós tivemos seis concessões ao longo do meu governo de aeroportos. Começando lá atrás, com São Gonçalo do Amarante. Fazendo os três. Os dois de São Paulo e Brasília. Confins e Guaru e Galeão. Por exemplo, nós fizemos as cinco rodovias viáveis, porque tem rodovia que não é viável porque o local onde ela passa não é compatível com a renda. Ela exige um preço, ou seja, ela exige um preço para retorno do capital que não bate com o que é possível você supor que aquela região pague de pedágio. Então, tem umas que não são, são obra pública, mas tem outras que são. Nós temos, eu acho que acertamos o caminho das rodovias. E vamos fazer, o tribunal aprovou, se eu não me engano, foi ontem ou antes de ontem, o TCO aprovou a primeira de ferrovias. É importante fazer a primeira de ferrovias, porque dessa forma nós jamais fizemos licitação de ferrovias. O Brasil, um país desse tamanhão, que não tem ferrovia nesse momento. Eu falei isso numa reunião que estava o Clinton e ele me disse que esse era um problema também de recuperação das ferrovias nos Estados Unidos. Mas, no nosso caso, nem recuperação, não. Nós temos de fazer uma nova em folha. E ela, isso vai exigir uma parte de dinheiro público e, obviamente, a capacidade da iniciativa privada. E nós vamos fazer o primeiro teste com o Uruaçu a Lucas do Rio Verde. Eles chamam de Campo Norte, mas é ali perto de, é junto com o Uruaçu. Lucas do Rio Verde, Campo Norte. E esta é uma questão estratégica para o país. E aí nós teremos, de fato, modais. Porque sem trilho, num país dessa dimensão, não, vocês podem ter certezas, isso é uma questão tão grave quanto você não conservar suas rodovias. Nós não temos como sustentar o transporte de carga pelo país afora com o custo que ele tem, porque você transportar minério por rodovia é um absurdo. Grãos por rodovia é outro absurdo. Mesmo contêineres, grandes contêineres. Então, para a nossa exportação, para o tráfego interno, tudo isso implica em a gente ter um sistema ferroviário forte. Agora, nós não temos experiência nisso, é importante dizer, nós temos uma pequena experiência de gestão de ferrovia. Porque tem a MRS, a LL, tem algumas empresas privadas na área da gestão. Estou falando o seguinte, na área da construção de ferrovias, nós vamos ter de ter mais parceiros. nós estamos fazendo um processo de diminuição do risco do investimento ferroviário. Uma parte do risco, risco de demanda, o Estado assume. O risco de engenharia é por privado, mais ou menos o modelo do setor elétrico, de distribuição de risco. Nós esperamos que isso ocorra agora. Uma parte das demais ferrovias, nós iremos também chamar o setor privado para fazer as propostas de engenharia, naquele modelo que se faz também no setor elétrico. Eu queria dizer agora sobre os portos. Eu acho que uma das coisas mais importantes, em termos de reforma regulatória realizada, foi portos. E para vocês terem uma ideia, do tamanho disso, a quantidade de terminais de uso privado que vão ser liberados, vão ser muito significativos. O investimento em três faixas, numa faixa que é em torno de 2 bi, que são grandes terminais de uso privado, numa outra faixa que está entre 1 milhão e 750 milhões e outra faixa de 100 milhões um pouquinho para cima. Tudo isso vai representar uma melhoria na estrutura de transporte portuário e de logística muito significativa, além dos arrendamentos, além dos arrendamentos dos portos públicos. Mas a lei teve um sentido. Primeiro sentido, era buscar a competição, mas buscar a competição permitindo que o porto privado fizesse de tudo, ele tivesse carga própria e carga de terceiros. Ele não podia ter carga de terceiros. Hoje ele pode, porto privado, ou seja, ele pode transportar contêineres. E é importante que se frise que, geralmente, é a carga mais rentável. O contêiner é de grande rentabilidade. E isso estrutura-se junto com o sistema de logística. No caso dos aeroportos, eu quero dizer para vocês que nós contratamos pelo Banco do Brasil, o Banco do Brasil, a SAI, a SAC, aliás, a Secretaria de Aviação Civil, contratou o Banco do Brasil e o Banco do Brasil está nos ajudando a fazer estudo de todos os aeroportos. Nós vamos licitar pátio, pista e terminal de vários pequenos aeroportos. Como são muitos, nós dividimos em algumas etapas, mas isso vai mudar também a estrutura regional dos aeroportos. Esses aeroportos não têm rentabilidade para serem privatizados. Eles não dão a rentabilidade necessária. Eles são necessariamente investimento público. Mas nós estamos interessados, muito interessados, numa proposta de construir algo como uma infra-aero serviços e fazer uma associação, não no sentido do patrimônio, porque não é esse o interesse das empresas, mas no sentido de contratar um grande administrador de aeroportos para nos auxiliar na gestão, para dar um salto na gestão dos aeroportos, dos regionais e das cidades que tem, você tem aeroporto público, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, possivelmente vai ter um terceiro, vocês lembram do terceiro aeroporto, nós vamos liberar a questão de ter três aeroportos em São Paulo, mas não está claro ainda quando vai ser. Vai ser rápido, mas não sei a data. E tudo isso eu acho que aponta no sentido de uma modernização grande da infraestrutura do país, requer imensa dificuldade, porque fazer infraestrutura, fala, ah, mas em outros lugares é mais rápido, não é, Valdo? Lá nos outros lugares, em que é muito rápido, nós não temos de submeter os estudos, a aprovação de ninguém, nos outros lugares. Decide, decide fazer, né, Valdo? Valdo, tem o Jeferson aqui esperando, a próxima pergunta é aqui, ó, a próxima pergunta é aqui, ó, Valdo. O Valdo, desculpa, eu levei dois anos, tique dois anos o quê? Foi em 2003, levei quatro, viu, Valdo, no governo Lula, para fazer licitação de hidrelétrica. Quatro anos. Nós aprendemos, Valdo, o governo tem um conhecimento, porque ninguém fazia leilão de hidrelétrica, porque também ninguém toca no assunto de hidrelétrica hoje, né? A quantidade, nossa, se eu não me engano, eu vi um relatório aqui, que nós fizemos nove, nove leilões de geração. Eu não sei se é de geração ou de transmissão, mas é isso que eu tenho aqui e pego logo, logo para você. Vai abrindo aqui, deixa eu continuar. Então, para se fazer licitação no Brasil, são sete de geração e dez de transmissão, de onze a treze. Mas a gente começou a fazer isso em sete, né, 2007, que nós já sabemos. As outras, nós temos de olhar como é que fica, você tem sempre de fazer uma tentativa. E tem dois problemas no Brasil sérios. Um, tem um problema, que é projetos bons. Nós não temos, nós continuamos não tendo uma prateleira de projetos. Porque, como o déficit é muito grande, a gente vive correndo atrás da máquina. O déficit de investimento nesse país. Porque vamos lembrar que, quando é que investiram, quando é que investiram em rodovia, vou lembrar quando, sabe quando? E eu estou tentando arrumar até hoje. Até hoje, nós estamos arrumando, que é aquela federalização das rodovias. Federalizaram as rodovias e o investimento, passaram um dinheiro para fazer o investimento e o investimento, muitas vezes, não foi realizado. Até porque eu desconfio que não era muito para fazer investimento, era para resolver fechar o caixa. Depois disso, nós tivemos várias tentativas. Metrô. Tem metrô que tem 20 anos. Agora, nós resolvemos investir em metrô. Todos os governadores e os prefeitos que investem em metrô, eles aprenderam, eles tiveram também seu tempo de aprendizado. Porque eu não posso falar que só a gente dar o dinheiro para eles resolve o problema. Eles têm de ter o projeto, fazer a licitação, arrumar. Às vezes, o preço sai mais alto do que eles botaram. Eles têm de cancelar a licitação. Porque a lei é muito clara. Ele não pode fazer se o preço estiver acima. Então, ele tem de cancelar, fazer outra. Tem todo um processamento aqui no Brasil que é diferenciado em relação ao resto do mundo. Nem nos Estados Unidos, nenhum país do mundo que eu conheça tem o regime que nós temos para investir em infraestrutura. Nenhum. Nós fizemos uma RDC debaixo de uma quantidade de crítica que Deus te livre e guarde. Mas fizemos o RDC. E o que é o RDC? É o direito de contratar uma obra junto com o projeto. Para diminuir o prazo. Porque você contrata o projeto, leva um ano e meio. Aí, depois, você contrata a licita a obra. Aí, para licitar, leva mais um ano e meio. Já foram três. Outra coisa. Mudar os padrões construtivos. Para fazer creche hoje, nós estamos mudando padrões construtivos. Nós estamos usando a metodologia do pré-fabricado. Aí, tem vários tipos de pré-fabricado. Aí, você tem de certificar. Falar, bom, esse pré-fabricado pode, aquele pode. O tribunal aceitou pré-fabricado para creche. Não aceitou ainda pré-fabricado para outras atividades. Então, nós vamos. Eu acho que nós estamos conseguindo impor hoje. E, quando eu falo nós, não é só o governo federal, não. Os estados também. Impor um ritmo mais acelerado de licitação. Com esses mecanismos, RDC, com o mecanismo do pré-fabricado. Para vocês terem uma ideia, uma creche levava um ano e meio a dois. Com o pré-fabricado, vai em oito. No limite. O tempo máximo é. Mas, ninguém fala que teve quatro, porque, senão, todas vão ser quatro. É até oito. Até oito. Pode ser em quatro, pode ser em seis, pode ser em sete. Mas, isso é fundamental. Nós, durante uma opção de tempo, dissemos, nos anos 90, que fazer metrô era incompatível com o perfil de renda brasileiro. Metrô era, para a gente, desenvolvido e rica. E deu no que deu, você ter uma cidade de 11 bilhões de habitantes, com 40 quilômetros, ou 45 quilômetros, ou 70 quilômetros de metrô. Eu tenho visto, por parte dos governadores, um comprometimento cada vez maior com isso. Pela primeira vez, o governo federal colocou 143 bilhões de reais para a mobilidade urbana. Nós selecionamos o metrô, VLT, veículo leve sobre trilho, né? E o chamado, não, é o chamado bus, é BRT, Bus Rapid Transit, eu acho que é isso. E outro dia me disseram, isso aí é o ligeirinho lá do Kerr, lá do Kerr, como é que ele chamava? Lerner, do Lerner. E é, é o ligeirinho do Erner, se chama bus, é que nem a descoberta do avião pelo nosso Santos Dumont. O outro vai lá e dá de mão. Mas o ligeirinho é esse bus, esse BRT. E tem também só corredor. E tem os fluviais. Ontem, no Recife, eu lancei o eixo fluvial sul, o tramo fluvial sul. Eles já fizeram o oeste com a nossa parceria, se eu não me engano, o norte. É o norte e o oeste. Então, tem um nível de desafio, e tem um desafio que é traumatizante, chama saneamento. A água é mais simples. O grande problema é o esgoto do seu tratamento. Então, mas os passos foram extraordinários, se você comparar com o passado. E eu não acredito que tenha tamanho volume de investimento sendo feito nessas áreas, pelo menos dos países que eu conheço, não tem. Zé Maria, desculpa de atrapalhar ele. Sabe que você sempre tem prevalência, não é? Presidente. Tudo bem, Jefferson, urgência Reuters. A senhora, eu quero só continuar no campo da autocrítica. A senhora falou aqui, ao longo da conversa com a gente, que pessimismo traz razão, lembrando alguém, otimismo traz vontade. É pessimismo da razão, otimismo da vontade. Dá vontade. Antônio Grande. Muito obrigado por me educar também. Olha só, é que eu não lembrava. Ao longo dos seus anos de gestão, e olhando do ponto de vista do mercado financeiro, que não quer dizer que está certo, o governo é atacado por perda de confiança. A senhora mesmo foi mais ousada no primeiro café que teve com a gente aqui e apostou num crescimento de 4,5%. Depois, uma pergunta é da Cristiana Lobo. Agora a senhora não está se posicionando. Mas o governo, ao longo desses anos, vem fazendo algumas coisas, estimulando o otimismo, que faz parte do que os governos têm que fazer, que é estimular os empresários e tudo mais. Mas, claramente, apesar do resultado dos eleões, há uma desconfiança no mercado financeiro a ponto de alguém encogitar a perda da nota de investimento ou o rebaixamento dela, de alguns dizerem que, para o Brasil, o efeito cambial pode ser pior quando os Estados Unidos tirarem os seus investimentos. Então, eu queria saber da senhora se a senhora acha que o governo exagerou um pouco na dose de otimismo, inclusive quando o Mântega se compromete com metas fiscais e não pode cumprir depois, ou mesmo quando adotou alguma contabilidade criativa para fechar as contas no ano passado. O senhor acha que teve um exagero nessa parte? E eu gostaria só se a senhora pudesse indicar qual é a maior bandeira desse governo para a senhora até agora e qual é a coisa que a senhora não conseguiu fazer até agora que acho que não vai dar tempo de terminar. Bom, no que se refere ao otimismo, eu acho que é absolutamente imperdoável um governo pessimista. imperdoável, e eu gostaria muito que você me mostrasse um, a não ser algum que está diante da guerra e, mesmo assim, eu prefiro a linha Churchill. Sangue, suor e lágrimas, vamos até o fim, vamos derrotar, porque é assim que se ganha as minhas coisas. No que se refere ao primeiro ano de governo, nós vínhamos de 2010, ninguém estava esperando que a crise fosse se aprofundar, não foi só nós que nos equivocamos, acho que todas as previsões daquele momento se equivocaram. E agora, no que se refere à desconfiança ou qualquer outro sentimento em relação ao Brasil por parte de investidores internacionais, eu vou te dar uma coisa que me deram agora. O Banco Central acabou de divulgar novos números sobre o investimento estrangeiro direto no Brasil. Até novembro, foram 57 bilhões e 500 milhões de dólares, portanto, tudo indica que nós vamos fechar o ano naquela hierarquia de investimentos diretos externos internacionais, em que o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a China, o terceiro o Hong Kong, se você somar a China com o Hong Kong, nós viramos o terceiro, se você não somar, nós somos o quarto, pode ser que nós chegamos, mas estaremos sempre entre os cinco, seis, 57,5 bilhões de dólares é algo bastante significativo. E ninguém bota 57 bilhões de dólares onde acha que a situação é muito crítica. Além disso, eu queria te dizer uma outra coisa. Vocês, vocês, acha que para mim aquele outro que está... Tem uma coisa que eu anotei, não está aí não. Eu anotei e sono, gente, me desculpa. Mas, tem uma parte da sua pergunta que me interessa muito responder. é essa questão de como é que é que se olha o Brasil hoje. Eu acho que há uma tendência de muita gente, e eu temo por ela, de olhar sempre o copo meio vazio. E essa tendência de fazer isso, ela é complicada, porque uma parte da economia é expectativa. Cada vez que você instila a desconfiança, instila uma discussão sem muito sentido, você cria um clima de expectativa muito ruim. Vou dar um exemplo, indo para o bem concreto. Leilão de Libra. Leilão de Libra. Eu passei, pelo menos os cinco dias anteriores ao leilão de Libra, pensando em que mundo estamos, eu e a imprensa. a imprensa. Por quê? No leilão de Libra, a imprensa dizia que seria uma catástrofe, que viriam os chineses mais, se adonar dos nossos recursos, que não vinha nenhuma empresa internacional e que essa discussão sobre as bisbilhotistas, elas contaminariam o leilão, enfim, que seria uma situação caótica. Ora, o leilão mostrou um dos consórcios mais fortes do mundo. Primeiro, com duas grandes empresas internacionais, que diga-se de passagem, são muito amigas empresas dos chineses, diga-se de passagem, porque essas duas empresas chinesas, que ficaram com uma parte minoritária, cada uma com cinco, totalizando dez, não é isso? É, porque não, cada uma com dez, né? Dez, dez, vinte, quarenta e quarenta, tá certo. É quarenta Petrobras, vinte Shell, vinte Total, dez CNOC e dez CNPC. Mostra uma visão bastante equivocada da realidade. Esse leilão de Libra foi um sucesso, um sucesso. Por que que ele foi um sucesso? Foi um sucesso porque juntou empresas fortíssimas. Primeiro, juntou a Shell, que com a Petrobras são responsáveis por uma das melhores tecnologias empresas de exploração de petróleo. Em Águas Profundas, a Total também, e duas das maiores empresas petroleiras do mundo, que são as duas chinesas, que controlam o quê? Controlam os fluxos comerciais de compra e venda de petróleo, porque a China é um dos maiores compradores de petróleo, e que estava aqui porque as outras duas também queriam os chineses. Então, ou existe uma extrema vontade de distorcer os fatos, de se auto-enganar a respeito do que é esse leilão. Esse leilão implica no fato de que 85%, se você contar com a Petrobras junto, se você contar com a Petrobras separado, nós ficamos com 75% do rendimento em óleo dele. Se você contar Petrobras junto, o Brasil fica com 85%. Por que que empresas de porte dessas, que entendem bastante do mercado internacional do petróleo, aceitaram participar de um leilão que é 25,75? Sabe por quê? Porque ele é um alto negócio. E quem não entende desse riscado, qual é o riscado? O mercado internacional de petróleo se equivoca quando vai falar. Por quê? Porque também supor que alguma grande empresa internacional de petróleo, uma IOC, seja contra parceria com os chineses, é ignorar minimamente os fatos. Não só são grandes parceiras, como uma se sente extremamente confortável com a presença da outra. Não são, não tem concorrência nesse caso. Não tem problema nesse caso. Não se faz um consórcio sem um acordo entre parceiros. Não se faz isso. Ora, veja bem, e esse campo de Libra é o maior leilão nos últimos, nesse século, na área de petróleo. É o maior leilão. Então, mesmo considerando a existência de shale gas nos Estados Unidos, na China, no Brasil, na Argentina, em vários lugares, o shale gas tem vários problemas na sua extração. Ele não vai acabar com a necessidade de petróleo no mundo. Não dar valor a esse fato é estarrecedor. Foi o maior evento nessa área acontecido. Para mim, é surpreendente isso. Então, vocês me desculpam, mas eu acho que essa é uma questão relevante para o país. Relevante por conta do petróleo, relevante por conta da indústria naval, relevante por conta da destinação deste recurso para a educação. Então, veja só, nós ressuscitamos uma indústria morta, indústria naval. Eu, ontem, estava olhando a P62. A P62, eles compraram o casco, deram uma recalchutada no casco e montaram os topsides aqui, modo compressor, modo gerador, todos os equipamentos. É maior que vários campos de futebol. Ficaram lá brigando se era maior que o Mineirão ou que o Maracanã. Aí, resolveram que junta o Maracanã e o Mineirão. Era maior que os dois. Isso significa que ali, eu estive lá, eu vi, era pó, era barro. Hoje tem um estaleiro que produz plataforma e navio e que tem sondas e mais navios, Suezmax e Aframax contratados. 19 navios, se eu não me engano. E seis sondas, se forem bem eficazes, produziram a sétima. Produz isso. Com esse leilão de Libra, vão ter, no mínimo, 12 e, no máximo, 18 dessas plataformas. Cada uma plataforma com cinco barcos. Tem uma demanda, fora o resto que estão tendo de fazer para poder dar conta, dar conta do que já existe. Tem uma demanda para essa indústria fantástica. Então, esse leilão de Libra não é um episódio, um episódio secundário. Ele não é um episódio secundário. É um dos mais importantes episódios na constituição da indústria de gás e de petróleo do Brasil, na constituição da indústria naval, da indústria metalúrgica no Brasil e da indústria que a gente pode chamar da indústria da educação. Sabe que eu fico surpresa. Avão, é? Vamos fazer isso, é? Me desculpa, mas, ô gente, isso não é sério, né? Esse troço de falar que vão reestatizar a Petrobras. A Petrobrax? A Petrobrax. Você está falando a Petrobrax. Vai chamar a Petrobrax. Novamente. Sei. Não vou comentar isso. Eu disputo isso depois. Obrigada, gente. Olha só. Querido, nós somos os controladores da Petrobras. O governo é o controlador. Faça o que fizeram e nós estamos no Conselho de Administração. Não tem outro jeito. Nós somos os controladores. Estamos lá nos conselhos com os, como é que chama isso? Os minoritários. Nós e os minoritários. Nós, é essa a interferência que o governo faz prevista na lei das SA. Meu querido, essa é uma questão que a Petrobras te responde, não eu. Posso? Vamos fazer mais. Agora, eu quero avisar para vocês que, de fato, eu sou contra indexação. Indexação. Eu acho que a economia brasileira tem vários problemas. Um deles, nós, vários deles nós superamos. Nós superamos aquilo que eu estou falando, problemas herdados do passado. Um deles, que era a inflação descontrolada, nós superamos. Robustez fiscal, nós superamos. Ter uma capacidade de resistir às oscilações cambiais internacionais, nós conseguimos fazer. Tem uma que nós temos de sempre olhar e cuidar, a indexação. A indexação talvez seja a memória mais forte do processo inflacionário crônico que nós vivemos ao longo dos anos 80 e 90. indexação é algo extremamente perigoso. Então, indexar a economia brasileira ao câmbio ou qualquer outra variável externa é uma temeridade. E eu gostaria também que vocês me mostrassem quem faz isso. A última, tá? Porque a presidenta tem uma solidariedade. Rosiane... Ordem. Vamos lá. Rosiane Kennedy, da Rádio CBN. Presidente, eu queria saber qual a avaliação que a senhora faz da carta do Eduardo Snowden, se entende que aquilo é, sim, um pedido de asilo ou um apelo, assim, um por favor olhem para mim e me socorram. Se o governo brasileiro, no caso, se a senhora considera de fato a possibilidade, havendo um pedido formal, de conceder esse asilo e o que é que pesaria para essa decisão? Olha, eu não acho que o governo brasileiro tem de se manifestar sobre algo de um indivíduo que não deixa claro, não dirigiu nada para nós. Nós não somos um órgão ao qual se faz ou se consulta ou se comunica por interpostas de formas, se entende, em que há intermediários. A nós não foi encaminhado nada. Me dou completamente ao direito de não me manifestar sobre o que não foi encaminhado. Eu vou me manifestar como? Não me encaminharam nada, não me pediram nada e, mais do que isso, eu não interpreto cartas de ninguém. Não é minha missão. Presidente, eu estou aqui a um metro de distância da senhora, disciplinadamente, esperando para lhe perguntar. E eu estou aqui esperando que a senhora pergunte. Por gentileza, presidente. A senhora está se encaminhando para o último ano deste mandato. Eu queria lhe perguntar, a oposição já prepara armas contra a senhora, como é do processo, uma delas é a Petrobras, a senhora acabou de já dar a resposta. E eu queria lhe perguntar, qual é a marca do seu governo até aqui? Qual é aquele programa, aquela ação, aquele feito de governo que a senhora diria é o meu orgulho? E qual é aquele aspecto de governo, aquele aspecto da gestão que a frustra um pouco, o qual a senhora gostaria de ter mais tempo para trabalhar? Se a senhora fosse de bate-pronto a responder, o que é que primeiro lhe vem em mente? Essa é uma pergunta difícil, sabe por quê? Porque no governo é que nem numa família, você gosta de vários filhos, sabe? E aquele negócio que a mãe fala para a gente, tem hora que a gente fica olhando muito intrigado assim, ou até desconfiado, eu gosto de todos iguais. Minha mãe sempre falava isso em relação aos seus três filhos. Eu só tive uma filha, mas eu entendo, você gosta de formas diferentes. Eu acho que alguns programas são muito importantes, eu tenho essa fixação na educação. Acho que é na educação que sempre eu vou querer mais, que eu acho que precisa de mais. Você dá mais atenção, você se dedicar mais. E também é do que eu tenho mais orgulho também. Mas eu não posso deixar de te dizer que eu tenho orgulho da gente ter sido capaz de focar a política de superação da pobreza. Acho que nós temos sido capazes de, em dois anos e meio, tirar 22 milhões de pessoas da pobreza, para mim é um orgulho, sabe por quê? Porque demonstra uma maturidade, um domínio do instrumento público de política. Nós podemos fazer isso porque nós viemos de um patamar de evolução de dez anos. Então, a gente tinha os instrumentos, nós tínhamos o cadastro único, nós tínhamos o perfil de todas as pessoas que recebiam, nós sabíamos quantos filhos tinham, nós sabíamos, enfim, todos os detalhes para poder focar a política e saber como é que é que nós iríamos reduzir. E o que nós descobrimos? Nós descobrimos que criança e jovem tinham menos proteção social do que os aposentados, por exemplo, por conta de todas as melhorias e das evoluções e conquistas que nós tivemos na área dos aposentados. Então, para mim isso foi um orgulho muito grande, porque nós conseguimos tornar, quando você vê que você chegou a um ponto de maturação, que você consegue dominar aquela área e fazer a política que transforma. Eu considero importante a questão dos mais médicos. Eu acho que os mais médicos são um reconhecimento. Se vai levar oito anos para a gente formar um médico no Brasil, seis na graduação e dois na residência, nós temos que tomar providência e aumentar o número de médicos e a formação, interiorizar a formação, garantir residência e graduação de qualidade. Agora, população não pode esperar. Nós sabemos que não tinha médico, porque a distribuição de médicos no território nacional é desigual, na periferia das grandes cidades, na periferia das médias, no interiorzão desse país, no norte e no nordeste, principalmente nas regiões de fronteira, para populações quilombolas e para os distritos indígenas. Faltava médico, fisicamente faltava médico. Você pode ter o posto de saúde. Eu não estou dizendo que isso elimina a necessidade de hospitais. Eu estou tratando de uma outra coisa. Estou tratando da atenção básica, que resolve 80% dos problemas de saúde que uma pessoa tem ao longo da vida. E que se atende onde no Brasil? No posto de saúde. Mas pode atender aonde também? Na casa da pessoa. Pode atender mais aonde? O espaço para atendimento da atenção básica é um espaço mais simplificado. Depois você tem a UPA e depois você tem o hospital. Eu gosto do Mais Médicos porque nós tomamos uma medida, conseguimos formatar uma política que também focada, que leva esse médico e esse atendimento humanizado. Porque é uma das coisas que as pessoas queixam, que o atendimento médico não era humanizado. Até porque, como tinha muitas pessoas para ser atendida e poucos médicos, o médico tinha de fazer um atendimento muito mais rápido. Até se compreende isso. Mas não se justifica para nós, para o poder público, que ele não tome providência. Então, isso levou, eu acho, a uma ampliação do atendimento, uma melhoria do atendimento. O retorno dessa política, ela é, sem sombra de dúvida, extraordinário. As pessoas comentam que melhorou o atendimento, que foi feito concretamente. Ele não significa uma opção contra os médicos brasileiros, pelo contrário. Mas acho também que esses médicos que vieram, por sua solidariedade, por sua generosidade, eles merecem todo o nosso reconhecimento. E, além disso, eu acho que demonstram um padrão de atendimento que nós temos de voltar a ter também dentro do Brasil. Eu tenho orgulho disso. E quero dizer para você também, mudando do saco para a mala, que eu tenho também muito orgulho de ter conseguido fazer o marco regulatório dos portos, porque eu acho que vai beneficiar o país e as concessões. Cada real aplicado em concessão, eu acho que se transforma em crescimento do PIB, mas se transforma, sobretudo, em melhoria da vida das pessoas. Porque uma coisa está ligada à outra. Agora, se você deixar eu falar mais um tempo, eu te falo outras coisas também, que eu gosto muito. Eu gosto do viver sem limites. Viver sem limites, por conta da questão das pessoas com deficiência. Acho que a gente olhar e ter um programa de governo, porque, durante muito tempo, a população brasileira teve um grau de invisibilidade muito grande. Eu não sei se vocês lembram, tinha um livro do Realismo Mágico. Vocês lembram da época do Realismo Mágico? Eu sou velha. Eu sou da época do Realismo Mágico. E tinha o Garabombo Invisível, que era um livro de um peruano, se eu não me engano. E eu acho que uma parte do povo brasileiro, durante um período, foi tipo o Garabombo Invisível. Ninguém via ele. Sabia que ele existia. Mas, em limine, não enxergavam. De qualquer jeito, não enxergavam mesmo. Acho que não era só o povo. Acho que eram os negros, as pessoas com deficiência. Mesmo nós, mulheres. E a violência que se recai sobre as mulheres. Então, tem alguns programas que eu gosto muito. Eu gosto de Viver Sem Limites. Eu gosto da Casa das Mulheres. E eu gosto de todos os programas de Cota dos Negros. Por quê? Porque esse país foi um país que viveu a escravidão durante muitos anos. Esse país que viveu a escravidão, quando aboliu a escravidão, manteve a hierarquia da sociedade escravista. A forma de manter a hierarquia da sociedade escravista era o racismo. E o racismo se perpetuou numa estrutura societária. Tanto é que, quando a gente fala, tiramos 40 milhões de pessoas da pobreza, pode saber que uma parte dessas pessoas significativa, se não a grande maioria, é negra. Então, ter uma política de cotas no Brasil é a forma pela qual você faz a política afirmativa. Eu sou a favor de cotas nas universidades e no serviço público. Acho que é imprescindível um país que no censo se declarou 50% afrodescendente, mais de 50% afrodescendente, ele tem de ser contemplado com políticas específicas. Eu sei que a política social nossa, ela beneficia os negros. Isso ocorre no ProUni, porque o ProUni é para estudante de baixa renda, ocorre no Fies, para estudante de baixa renda. Ocorre em todas as políticas de valorização. Você pode olhar no Pronatec, vai lá, você vai ver mulher e vai ver muito negro. E também vai ver jovens. Eu quero te dizer que tem uma política pela qual eu vou me apaixonar. É a política de inclusão digital. Banda larga, de alta capacidade no Brasil. É o meu grande desafio do futuro. Que era o que você queria. Você me perguntou. Para mim, o desafio é esse. Porque banda larga, de alta capacidade, ela junta uma opção de política, inclusive a questão da educação. Quero dizer para vocês, para encerrar, que essa é uma política que tem também uma característica forte. Um dos grandes valores que qualquer pesquisa vai mostrar para vocês, de qualquer pai, de qualquer mãe, é a educação dos filhos. E também essa valorização que o jovem tem pela capacidade, em relação à geração anterior, de dominar a internet. De pegar a internet e fazer da internet uma forma de se expressar e um mundo próprio. Inclusive, eu acho que deu um status para o jovem, esse jovem novo da classe média que surgiu. Eu acredito que essa é uma política, para além de educacional, ela é uma política cultural, é uma política de democratização do país. Então, dar acesso à banda larga é algo fundamental. Por isso, eu te agradeço muito. Mas, nunca se esqueça, a gente gosta de todos os filhos, viu? Feliz Natal e próspero Ano Novo para vocês. Você acompanhou o encontro da presidenta Dilma Rousseff com profissionais que fazem a cobertura jornalística do Palácio do Planalto. O café da manhã, como ocorre todos os anos, é uma oportunidade para a presidenta Dilma Rousseff fazer um balanço das principais ações do governo durante o ano. A presidenta falou sobre economia, educação, saúde e os programas de transferência de renda implementados pelo governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.